E aí, meninas, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 26, e a gente vai fazer uma coisinha simples assim, né? Mas com muito amor, com muito carinho, pra minha mãe. Eu não posso sair, né? Não posso estar em mercados e tudo mais. Só que eu corri atrás de tudo antes, né? Já comprei presente, quando eu tava com o barrigal. Então, o que que acontece? O Ricardo foi no mercado agora. Falei que ele ia trabalhar, né? Pleno domingo, porque às vezes ele vai. Falei que ele ia trabalhar, então ele já foi lá no mercado comprar algumas coisinhas pra enfeitar a mesa. A vovó tava no quarto. Foi lá comprar algumas coisinhas pra enfeitar a mesa e já encomendei o bolo com a mulher que eu encomendo o bolo. Então, agora eu vou montar a mesa, sim. Estou esperando chegar pra mim saber o que que eu vou fazer. Fala oi. Fala oi. Fala oi. Não, isso é só um tchau. Vamos lá no outro da mesa, pro aniversário da vovó. Hoje eu acho que eu ia cantar parabéns pra vovó, né? Ok. Ok. Tá bom, gente? Deixa seu like. Faz assim, ó. Deixa like. Like. Deixa muito like. Vamos dar uns docinhos agora pra comemorar o aniversário da minha sogra, né? Aqui é os docinhos. Aqui eu tenho os docinhos que ela gosta. Prontinho, ó. Já retirei o bolo da minha sogra, né? O bolo, agora vamos lá pra festa surpresa dela. Então, algumas coisinhas que a gente vai fazer, tá? E aqui, ó. Né, Fiatra? Vou montando aqui e já mostro pra vocês, ó. Ela tá aqui, ó. No quarto. Música 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 Uau! Uau! O mercado comprou algumas coisinhas aqui lá no verão, pra enfeitar a mesa, pra gente fazer um café da manhã gostoso. Olha, comprou mini sonhozinhos. Deixa aqui. Comprou aqui, ó. Tá vendo? Meu pai já fez o suco de laranja. Tá bom. Que lindo, olha só. Meu pai já fez o suco de laranja. E agora a gente tá aqui, ó. Montando a mesa, né, mamã? Pra ela. Ah, e antes que vocês me perguntem, a nenê tá lá com ela, tá? Eu tô dormindo. Música Que lindo. Tchau. 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 Música Ajuda ele Foi, já foi trabalhar, já voltou Esse aqui é o Pietro e Daniela Você já lavou a mão? Já Pega ela para abrir o presente Você acha que ele ia trabalhar no seu aniversário? Eu acho que foi faltado Parabéns Ele foi comprar as coisinhas Deixa que a vó abre, né? É meu ou é seu? É meu ou é seu? Pera, deixa a vó tirar foto Vem direitinho Pera, pera É para a vó ou é para o nenê? Pera, filho, pera, pera Uma lembrancinha para colocar na sua penteadeira Eita, mamãe Já? Da vó Obrigado Tem outro presente? Meu Deus do céu Mãe Mamãe É Esse é da vó Isso é da vó Que a mãe tem para a vó Mas se você... Todos eles vão colocar na penteadeira Tem que rasgar, não tem jeito Problema não Obrigado, gente Abre Abre para a vó isso aqui Abre para a vó aquele lá Para a vó abrir Pera, meu ouro Pera, pera Abre para a vó Que tal que a vó gosta Olha isso Cuidado que é de vidro, pai Pera, a vó vai vir Pera Uau Colocar na penteadeira Colocar suas coisinhas Mamãe Não vai para a mãe, não Calma, minha mãe Fica linda, minha Fica aqui, não Ok Vai lá Vem tirar a porta Uau Olha só, minha Que coisa linda Eita Obrigada Olha só Para você Com o teu amor Com o teu carinho Nossa, que lindo Você merece Logo, logo É dois Querendo apagar A vela da vó Ficou emocionada Você achou Que a gente ia esquecer? Tadã Cantando parabéns A você Dá um abraço na vó Dá um abraço na vó E um beijo Que lindo Senta lá Senta lá Senão ela vai acordar E vai chorar Aquela que é mamada Sabe lá na cadeirinha Senta lá na cadeira É Vamos cantar parabéns Vamos cantar parabéns Para ela Vou para nós três Hein Vê 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto